A cultura chega de todas as famílias brasilienses, pra todas as famílias brasileiras. Obrigado por essa energia maravilhosa, essa energia gostosa. A gente está dividindo nessa troca aí de energia maravilhosa, obrigado. Vocês não imaginam o tamanho de emoção que é cantar pra vocês. Obrigado, Brasil! Obrigado! Eu quero ver a galera com muita energia positiva, com certeza, o amor dessa noite. Joga a mãozinha pra cima. Sim, senhor! Uou! Energias positivas pra mais, pra todas as famílias brasileiras. Obrigado! Obrigado! O amor que aquece A alma O amor E o sabor E pra quem perde a sua Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus E vai Pode ter certeza Pode segurar a mão dele Que vocês vão longe Com certeza Obrigado, Brasília Aqui na admissão de vocês Obrigado a todos os meus amigos Que estão com a gente Administrador de Itagatinha Administrador da Ceilândia Meu querido e amigo Meu amigo particular A ele Meu amigo Ari Obrigado, Ari Estou te esperando aí em casa Pra gente comer aqui na carne Mandar um abraço Para o Cagacinho Meu amigo particular também Marcelo Radical Obrigado a todos vocês Meus amigos parceiros Alô Juninho Um grande abração Ligia do Brasil Toda a equipe do Gabriel Lina Equipe de som Equipe de iluminação Equipe técnica Pessoal Do Eduardinho Que está dando maior força Pra gente Obrigado Tchau 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 O amor É o amor É o sabor Pra quem derca Sua água Tchau Tchau Tchau